Então, meninas, meninos, eu não sei o que que a Vanessa fica entoando ali sozinha enquanto ela tá esperando ser chamada, deve ser um mantra. É um mantra. É um mantra. Se eu fosse vocês, eu aprendia. Rapidinho, enquanto eles tão lá dentro deliberando. Vamos lá? Eu espero um de vocês, o que não souber, entoar mantra lá fora, tá? Temos alguns bons, alguns difíceis de comer e tem ruim. Aqui ele fica falando de gourmet, lanche, gourmet. Não, é que pro francês o significado de gourmet é diferente. É que aqui no Brasil o gourmet pegou como uma sofisticação e colocar firulas, uma sofisticação vazia. Mas na França o significado de gourmet é quem não é o gourmand. O gourmand é o guloso, que come qualquer coisa. E o gourmet come mais delicado. Ele não é delicado. Ele é super delicado. Eu concordo que nessa altura a gente tava querendo um sanduíche mais delicado. Tivemos muitos pães muito toscos. O hambúrguer do Alisson não tinha sal. O confito de cebolas, muito ácido do vinho, molhando o pão, um pão também cru. Gente, para com isso. De onde você tá tirando isso? Já é a ganha, se vê. Já é a ganha. Caralho, calma. Calma, calma. É bem, calma. Força, vai. Olha o nosso grupo aqui, unido. O sanduíche é muito pão, coisa que eu não conseguiria comer. Juguento com uma boa de recheio. Uma boa de recheio de uma boa. Ah, ah. Sabemos? Sabemos, né? Tá feito. Vamos. Uma grande oportunidade na nossa vida. Vamos, gente. Vanessa? Aula? Leo? Vocês fizeram os melhores sanduíches de hoje. O teu estava equilibrado. Você fez um belo pão e depois fatiou fino, torrou o frango delicado, fatiado fino, úmido e de bom sabor. Paula, você fez um belo pão, um pouco grande. Talvez o mais bonito dos pães, com mais crosta, com mais cor. Realmente, como pão, muito bonito. Como sanduíche, bom, mas ainda com vários efeitos. Vanessa? Uma focaccia bonita, com boa cor, com a quantidade de miga proporcional para a crosta. Contraste, sabores fortes, mas equilibrado. Vocês fizeram os três melhores sanduíches e os três melhores pães também, que a gente levou em consideração. Mas o melhor sanduíche é teu, Leo. Aleluia, hein, Leonardo? Aleluia, hein? Yes, hoje foi. Finalmente. Parabéns, essas três podem suí. Obrigada. Fala menos, cozinha mais, hein? Pode deixar, chef. Eles escolhem o meu pão como o mais bonito. Mais uma vez, estou eu aí batendo na traje. Aloe, chão, pão, fã, fã. Você vai ficar os dois atrás, você pode subir. Eu já tive a oportunidade de salvar a Gleice, mas hoje eu não posso fazer nada, nem por mim e nem por ela. Mas eu acho que ela fica e a minha jornada acaba aqui. Bom, você sabe que foi o pior de hoje. Não é a primeira vez que vocês estão aqui. Os dois já passaram para essa fase. Vocês estão aqui para ganhar, para vencer. Mas você não trabalha bem. Quando a gente pedir um sanduíche, quando a gente faz esse sanduíche, dentro de essa Cusine Masterchef, a gente quer um sanduíche gourmet, um sanduíche rafinado, um sanduíche chique. Mas essa bolinha de futebol recheado com frango não é chique, não. Isso é um hambúrguer sem graça nenhuma, sem sal. Por que você fez isso? Esse hambúrguer eu já faço há muito tempo. Mas não parece, né? Não sou dessas condições. Muita pressão. Mas a pressão não é de hoje. Todo dia a pressão aqui. Eu sei disso. A pressão foi muito mais dentro da Cusina, do Restaurante, não é? Fica no início. Fica no início. E você, Gleida? Que isso a ideia de fazer um pão gigante? Na verdade é que ele cresceu muito. Eu não esperava que ele fosse crescer tanto assim. Eu estou numa mistura de emoção. Porque se eu ficar, é bom. Mas eu vou ficar muito triste, porque é uma pessoa muito parceira mesmo. Não é fácil ser cozinheiro. Fica, querido. Pensa positivo. Vai, força. Força nessa cabecinha. A Luísio e a Gleice apresentaram dois sanduíches com erros muito parecidos. Mas apenas um deles poderá seguir no caminho para se tornar o próximo Masterchef do Brasil. Não é fácil ser cozinheiro. Fica, querido. Pensa positivo. Vai, força. Força nessa cabecinha. Apesar de eu amar a Gleice, a minha trufinha, eu estou torcendo para a Luísio. A gente tem uma conexão de irmão mesmo. A coisa mais incrível que já aconteceu comigo até hoje. Eu estou muito satisfeito de ter chego até aqui. E por pior que seja, o que aconteceu hoje, eu não vou desistir nunca. Eu vou ser cozinheiro. Eu queria poder salvar todo mundo, mas infelizmente alguém vai sair. A gente pensou muito. A gente provou. A gente conversou. A gente analisou. E não tem muita diferença. Os dois são errados. Você é forte de tompeiro e meio adocicado. Esse pão não é bem, ele é um pouquinho duro, ele não é leve, não tem leveza. Um sanduíche, mais um hambúrguer. O pão, geralmente, são muito leves. São muito... O pão, a gente esquece o pão. Ele pode segurar esse hambúrguer. Esse saborinho está meio duro. Essa bola de recheio no meio. Então a gente pensou. Que sanduíche a gente comer até o final? Não sei. Então, por isso que a gente decidiu que é Aloysio. Você vai ficar na cozinha mais uma vez. O que é? Ah, não chora. Guarda, segura o baque aí, tio. Relaxa, relaxa. A igreja vai deixar a gente hoje. Não chora, não chora. Não chora, não chora, não chora. Essa mulher é forte, tá? Vai lá. Eu tinha certeza que ia ser eu. Mas é muito triste ver a Gleice sair também. Também. Foi bem, hein? Se esse o pão um pouco, menos bolinha. Para ver se fica ali. Uau. Não está massa. É? Acho que você aproveitou, né? Você vai estudar gastronomia? Se Deus quiser, eu vou conseguir arrumar alguma coisa para a faculdade. Achar o seu caminho. Não desista, tá? Tá. Oh, muito prazer em conhecer aqui vocês de perto. Sou um aprendizado na escola. E foi a melhor experiência e o melhor momento para vocês aparecer na minha vida. Muito obrigado por tudo. Você quase me fez chorar, menina. Não chora, gente. Não? Eu não vou chorar, não. Mas você tem um coração muito lindo. A gente precisa, às vezes, ter o que mais o mundo precisa de coração. Lógico. De amor, de felicidade. Eu sei muito nova. Você tem um futuro em frente. Sim, acredito. Eu gostaria de ser seu lugar, a tua idade. Com certeza. Não faz chorar para orar, por favor. Eu só tenho a agradecer, porque independente da competição, eu e o Gleice precisava disso. No momento, pelas emoções, ocupar a minha cabeça com isso foi muito bom. Me traz paz, independente do que eu fiz. Deixa eu te falar uma coisa. A cozinha é um refúgio e é um resgate para muita gente. Pode ser o teu também. Porque essa adrenalina que você viu na cozinha profissional, essa força que se vê na hora do serviço, depois, duas horas depois do serviço, é só alegria, é risada, é companheirismo, é amizade entre os cozinheiros. A cozinha mudou a vida de muita gente. Sim. Usa a cozinha para mudar a tua. Sim. E já mudou. Ser forte pra caramba. Já mudou muito. Então usa tudo isso. Muito. E todo esse coração que você tem, põe ele na cozinha. Não tem como dar errado, menina. Sim. Sim. Tchau. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. A gente chega nos lugares e vê que a gente é maior. E eu cheguei aqui e vi que eu sou muito maior. Cresci e aprendi, independente da idade. Muito obrigada. Vem em mim sempre. Vem em mim sempre. Tá bom. Obrigado a você. Obrigado a você. Cozinheiro se torna com tempo. Cozinheiro se torna com essência. Cozinheiro se torna com sabedoria. E eu preciso disso. Sabedoria. Não que eu não tenha. Eu preciso de mais. E eu vou correr atrás disso pra ter mais. O Masterchef transforma a vida de todo mundo que passa por ele. Independente de quanto tempo você vai permanecer dentro da cozinha. Então é muito difícil ter que soltar a mão de alguém. Prende. Eu perdi meu irmão. Eu ganhei 20 irmãos. Que linda. Você é isso. Que linda. Que linda. Eu pude ter. É uma menina que todo mundo adotou. Todo mundo tem esse carinho especial. É uma despedida triste. Eu não quero chorar porque eu já chorei muito. Eu já venho chorando no centro. Eu quero sorrir porque isso aqui é uma felicidade. Eu quero que você sorrisse. Vem, vem, vem. Ela está encarando essa saída como uma vitória. A minha pequena leoa vai rugir fora. É para o mundo que ela vai. Vem em mim. A gente ainda vai sentar no restaurante da Gleice. Isso. Isso aí. Isso aí. É isso aí. Isso aí. Nós vamos sentar no restaurante da Gleice. Ela vai estar jovem. Você sabe, Gleice, eu achei quando você chegou que você era frágil. Você não é nada frágil, né? Eu provei para mim mesmo que eu não sou frágil e que foi uma mistura de emoção, mas eu só tenho que levar daqui coisas boas e o que realmente me fez crescer, que é o amor que eu tenho em cozinhar. Eu estou saindo feliz porque eu coloquei a alma. Eu coloquei a Gleice ali. Pode ser que não foi o melhor pão da minha vida porque não era o dia, mas eu me sinto feliz. 20 aninhos. Os próximos 20 vão ser maravilhosos. Por mim, será sempre maravilhoso. Minha estrelinha. Muito obrigada por tudo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Vai brilhar, vai estrelinha. Vai brilhar. Vai brilhar. Vai lá. Vai. Tchau. No próximo programa, os oito cozinheiros eliminados entram novamente na cozinha do Masterchef buscando uma nova oportunidade. A última campeã veio da repescagem, né? É preocupante. Essa prova de repescagem vai ser dividida em duas partes. Vocês vão brigar por duas vagas de volta ao Masterchef. Esse negócio de ressuscitar, defunto, curto muito não, irmão. Os jurados os esperam com um desafio que exige delicadeza e concentração. É uma prova de replicar braços. E para enfrentá-lo, poderão escolher um assistente especial que pode lhes ajudar... Já vamos correr. Todo mundo já está com a massa pronta. ...ou atrapalhar. Cadê o molho? Que molho? Fabio, água. Fabio, água. Estou, estou indo. Pode ser quadrado ou não? Não, vai. Uma repescagem que será marcada por muita pressão, muita tensão e muita, muita emoção. A primeira pessoa que vai voltar ao Masterchef com essa compétition maravilhosa é...